Não sou eu, isso aqui é um trabalho coletivo, a construção da política mais pura e verdadeira que foi a política construída pelos vizinhos. Eram todos de esquerda, todos de partido, saímos e fundamos uma associação de moradores onde todos participavam. Então esse trabalho teve um grande grupo, mulheres principalmente, homens, negros, brancos, índios, tinham índios que moravam, todas as classes sociais que amavam índios. Então todos tiveram o direito de vir aqui e lutar por esse patrimônio. A defesa do patrimônio na cidade do Rio de Janeiro é a luta mais difícil e complexa. Porque os interesses econômicos e imobiliários é quem mandam nesta cidade. Então uma cidade que destrói o núcleo da sua criação, mostra que é uma cidade que está aberta a qualquer coisa. Então estas casas casadas foram construídas por um português, um leal, um grande comerciante. Ele construiu para aluguel. Morava na Tijuca. Depois passou para a Santa Casa. Os herdeiros passaram para a Santa Casa. A Santa Casa naquela política, a seção dos portugueses, beneficência portuguesa. Então chegou um ponto que a beneficência portuguesa resolveu vender os seus imóveis porque estava com uma grande dívida. E a partir desse momento, a especulação imobiliária entrou para fazer um grande edifício. E nós tivemos uma luta intensa com pessoas de todas as facções políticas do outro lado contra. Contra. Porque este grupo era um grupo muito poderoso. E estava envolvido a família do Lúcio Costa. Para vocês terem uma ideia. Então ninguém conseguia preservar isso. Foi uma luta intensa. Ele doou um outro português, o dono do vidro plano de Portugal, Feteira, recebeu da beneficência, comprou para derrubar. Ele mesmo fez um projeto aqui do edifício e a nova Maricá, que era o projeto da filha do Lúcio Costa. Felizmente, há um grupo, um grupo de pessoas da maior dignidade, que estão espalhadas no poder público, na imprensa, em todos os níveis. E nós fizemos um trabalho sigiloso. Conseguimos que fosse tombado as casas casadas e Maricá. Olha, foi um escândalo. Foi um escândalo na cidade do Rio de Janeiro. Eles mandaram tocar fogo. Foi um incêndio criminoso. Com aquela política, uma ruína. Então a gente consegue vender. E nós procuramos o processo de tombamento, que nunca foi assinado definitivamente. Sumiu. Sumiu o processo de tombamento. Eu não quero dar o nome das pessoas, dos políticos, porque pertencem a todos os partidos políticos. Eles deram sumiço. Nós conseguimos reconstituir o processo até que entregamos na prefeitura. Está aqui. É tombado. Vamos no definitivo. Fomos lá pedir a Darcy Ribeiro, que era o vice-governador. Não assinou. Para vocês terem uma ideia do que é a especulação imobiliária na cidade do Rio de Janeiro. Felizmente, nós lutamos pela PAC, tombar, preservar o bairro inteiro, que era a grande luta. Nós preservamos o bairro e as casas casadas. Então, era uma ruína. Vai permanecer. Conseguimos. Na hora da assinatura, a cerimônia, o Marcelo Alencar falou. Não, eu vou deixar para o próximo prefeito. Tá. Vamos esperar o próximo prefeito. O próximo prefeito, não vou dar nome, porque é uma figura amada da cidade, um arquiteto. Botou na gaveta a PAC de laranjeleira. Anos depois, conseguimos que o... Então... ... ...